Fala pessoal, olha que dica legal, essa é legal mesmo, olha o brilho que deu esse carro, se liga, olha o reflexo Cara, me surpreendi com esse, eu nem iria fazer, eu ia fazer um outro vídeo mostrando esse produto, mas Eu acabei usando ontem no Civic, antes de entregar o carro E eu me surpreendi demais, que é esse produto aqui Esse coat cerâmico da Protein, cara, sensacional, por que um revestimento cerâmico na pintura, é caro? Cara, segundo a embalagem dá para fazer 15 carros, esse produto custa mais ou menos, acho que 50, 60 reais Vou deixar o link aí na descrição, para quem tiver interesse, dá uma olhadinha no vídeo primeiro Se gostou, deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal, tem um monte de dica legal aí para você Que gosta de cuidar da viatura, ou você que não tem muita paciência para tal Por que revestimento cerâmico? E para que utilizar aí, porque eu achei esse produto aqui Se não um dos, ou melhor, custo-benefício do mercado Isso eu falo, não tenho rabo preso com ninguém, não tenho contrato, não faço nada com nenhuma empresa É que eu realmente gostei Inclusive tem um grupo de details, que eu participo, que eu falei que quando eu recebi isso aqui Quem me mandou foi a SB Rio E eu vou sortear esse produto Estou sorteando uma série de produtos lá, que eu ganho para teste Estou sorteando entre eles Deixa eu até o link na descrição aí, para quem quiser participar do grupo Então, eu até falei para eles lá, que esse aqui eu vou sortear Porém, eu vou comprar outro e vou mandar um novo para quem ganhar Porque, cara, esse aqui vai ficar comigo, certeza absoluta, pausa do resultado Vou mostrar aqui na lata do carro, tá ok? Então, para que revestimento cerâmico, esse tipo de coisa Cara, a pintura do carro, ela é porosa, certo? O maior veneno para uma pintura de carro, o que que é? É tudo que fica grudado na pintura Então, você pegou um dia de chuva, a água de chuva fica grudada Pegou uma estrada de terra, areia, o carro ficou parado na rua Pega areia, pega pó, areia, todo mundo sabe que é micro pedras Então, é pedrinha triturada Então, quando você passa o pano, você acaba arranhando Então, tudo que você puder fazer para evitar um tratamento mínimo que for Uma cera, mínimo que for para selar a pintura do carro, melhor É a melhor coisa que você faz Porque você evita depois de você ficar fazendo polimento É, de você ficar desgastando pintura para poder voltar o brilho original Tá, esse carro toca uma pintura bem boa Esse carro é um carro bem novinho, é um Fiat Idea Fiz o vídeo, inclusive, de avaliação desse carro Mas aqui foi só para dar uma levantada realmente no brilho E realmente dar uma proteção Então, eu vou mostrar na prática O que acontece quando você faz uma proteção na pintura Segura aí A primeira coisa que me surpreendeu foi a aplicação Já falei disso, acho que as empresas estão investindo bastante em aplicação de produto pronto uso E através de borrifador, spray Então, qualquer produto líquido, o ideal é sempre chacoalhar E a aplicação, baba A coisa mais fácil do mundo Aplicou Passa uma flanela E o incrível, você já passa, ele já vai secando, cara Tenho que confessar uma coisa O cheiro não é um dos melhores, tá Não é um dos cheiros mais agradáveis É um cheiro bem Como é um produto sintético Enfim, ele tem um cheiro bem forte Tá, mas A ideia aqui é proteger a pintura Ó, já está seco Tá O que eu vou passar? Uma flanela Mais limpa O tempo de duração do selante Acho que o tempo de cura, se não me engano, é 24 horas Tá, então depois de 24 horas ele já está completamente seco E Você já pode lavar o carro Enfim Não é um produto Não é um cristalizador Não é um vitrificador Vitrificador a gente sabe que tem os prós e os contras Inclusive Eles me mandaram também Este que é exatamente para pintura vitrificada Depois eu faço um vídeo para vocês Para quem quer manter Pintura vitrificada Ó, bem legal Esse já tem um cheiro da hora Então vamos lá Passei o produto Certo, está seco Já passei a flanela A textura O acabamento Fica muito legal Parece que realmente o carro está encerado mesmo Então fica bem lisinho o carro E agora o mais O mais interessante A hora que eu Pôr água Aqui temos água Qual que é a função deste produto Vedar Os poros da pintura E fazer uma película protetora Para a sujeira não entrar Não encrustar ali nos poros e tal Então, olha Olha a reação da água Vou até colocar vocês bem pertinho Para vocês verem O que eu estou querendo dizer Olha a reação da água Bate e escorre Bate e escorre Quando ela não escorre Ela forma gotinhas Olha Ou seja Ela não consegue se fixar Ou ficar impregnada Na pintura do carro E isso acontece com tudo Poeira Água de chuva Ou seja Eu tenho uma pintura protegida Olha Olha que legal É isso que me deixou Ou seja Muito fácil de aplicar Então para você que tem um carro Pega bastante estrada Pega aqueles mosquitinhos Está show Passar na frente Passar em caixa Passar no carro todo Mas principalmente Dar um talento ali na parte de baixo Onde gruda bastante Coisa Na parte traseira Eu particularmente Passa no carro todo Passa até em vidro Olha que legal Por isso que eu achei Um puta de um produto Show Mesmo Usei Testei Recomendo Pode comprar Sem susto Garanto Vai gostar muito Para quem curte De manter o carro Aquele cara também Não tem muita paciência Você viu Que baba Você faz o carro O que em Dez minutos Em dez minutos Você faz A proteção de pintura Do seu carro Então vale muito a pena Já fiz Praticamente O carro inteiro Está faltando Só a porta dianteira Do lado de lá Deixa eu ver Espera aí É que está muito solzão ali E eu não sei Se vai É onde lá Está muito sol Não vai dar Desfoca tudo Eu não consigo mostrar Para vocês Mas Cara Resultado Excelente Pode comprar Não tem instição de saco Não dá trabalho Para fazer Se você curte Cuidar do carro Se você não curte Cuidar do carro Pode comprar Que é só sucesso Vou deixar o link aí Na descrição Para quem quiser comprar Tem o pessoal da SB Rio Tem Se usar o Copom Feno Tem desconto lá É bem Legal Se tem loja no Mercado Livre Também Aí você compra Onde você achar Que deve Beleza Forte abraço Valeu Dica do Serjão Eita Vou pegar aqui Dica do Serjão Pode comprar Sem susto Com o Serjão Com o Serjão Que dá proteína Indústria Nacional Puta Produto Show Beleza Forte abraço Valeu Tamo junto Sucesso Com o Serjão Com o Serjão Com o Serjão Com o Serjão